Jaya, jaya, shiva, shambo O que é esse clipe que faz? Ok? Então, vamos agora entender qual é o papel da maçala. O Ayurveda entende que existem, no mínimo, dois aspectos importantes em cada coisa que você come. Um que é lipossolúvel e outro que é idonsolúvel. Isso, principalmente em termos de ervas, é uma regra fundamental. Então, o que a gente faz no Ayurveda? A gente, normalmente, considera que tanto a parte lipossolúvel quanto o hidrossolúvel, a gente quer. O que a gente vai fazer com essa maçala aqui agora? A gente vai pegar ela e digerir as partes lipossolúveis dos temperos. A gente, no caso, vai usar uma maçala específica, que é a maçala cafana, que é a parte mais pesada da digestão e mais difícil da digestão que a gente come antes. Então, a gente vai começar com a sobremesa, com laço, essas coisas. Quando a gente começar a chegar no prato, a gente vai usar a maçala cafana para dar uma compensada nisso. Então, eu vou pegar isso, esquentar o gui e depois usar esse gui para fazer a digestão das partes lipossolúveis da maçala. Pega esse gui ainda quentinho, joga na coisa que acabou, está ficando pronta, no grão de bico a gente vai fazer isso com ele ainda ficando pronto. E aí você mistura no final de rio e pronto. Ficou fantástico. Você viu que já está gostosinho, né? Mas assim, você ainda não viu como é que isso vai ficar daqui a pouco. Então, essa é assim, nessa hora, é hora que os vizinhos vão falar assim, nossa, posso ir lá também? A hora da maçala é a hora das pessoas meio que pirarem, assim, falar, nossa, o que nós estamos cozinhando lá embaixo que nós não estamos aguentando? Se o vizinho não se coçar é porque a tua comida não é ayurvédica. Mas Thiago, essa maçala é... o que é isso? É um conjunto de temperos que você faz para cada um dos tipos de construção e coisas que a gente está querendo tratar das pessoas, tá? Então a maçala kafa, ela é basicamente picante, aquecedora e... Picante, aquecedora e que seca. A maçala pita, ela é refrescante, ligeiramente imundecente e principalmente uma coisa assim que desacelera o teu metabolismo. A maçala vata é uma maçala que umedece, ela dá uma suave aquecida e ela dá uma estabilizada, permite que os gases saiam. Então isso é o que é cada uma das maçalas. O que a gente põe em cada uma delas é para isso, entendeu? A gente está querendo pegar todos os atributos de kafa e botar os atributos que diminuem esses atributos que estão agravados. Quer pegar a maçala de vata, pegar todos os atributos de vata e botar os contrários na maçala para que ela dali possa aliviar. A gente no Ayurveda tem um sistema que é o seguinte, tudo na natureza dança assim. Acumula, agrava e precisa aliviar. O processo de doença e desequilíbrio é quando as coisas acumulam e agravam o que elas precisam fazer, mas elas não aliviam, elas continuam sumindo. Isso é a doença. Isso é a doença. Então a doença é quando você não relaxa. Então você, na natureza, segundo o Ayurveda, você precisa acumular, agravar, mas você precisa, depois do agravamento, relaxar. E quando a gente não relaxa, a gente tem todos os distúrbios. Essas maçalas todas são para as coisas que, por exemplo, no meu corpo tem uma constituição do pita-cafa, a minha tendência de não aliviar o pita é grande, eu começar a ter afta, espinha, irritação, olho queimando, o que é que seja. Então essa maçala pita eu vou usar em mim, principalmente para que esses atributos de excesso de calor possam ceder. Quando que uma pessoa que não tem tanto pita, ela jamais vai querer que o calor ceda, porque ela já está normalmente morrendo de frio. Então por isso que o Ayurveda é tão preciso, eu me considero a você, a época que você está, o horário do dia que você está, a época do ano que você está, o local geográfico que você está, e também, de uma maneira mais sutil, como é que está a configuração do universo lá em cima também. Mas aí já começa a sair um pouco do Ayurveda e já vai para uma ciência irmã que é o Diotis. Tudo isso... Diotis. Diotis. Isso, Diotis. Mas assim, Diotis vamos deixar quieto por enquanto. Por enquanto aqui o nosso planeta já dá bastante caldo já. E isso tudo é indiano? Isso tudo está dentro de um sistema de conhecimento chamado cultura védica. E dentro dessa cultura védica tem quatro livros principais, quatro hinos principais. O conhecimento do Ayurveda está muito relacionado ao último. E por enquanto não precisa ficar botando uma missão de tudo isso. Para você entender mais ou menos isso já é parte da informação que minimamente vai fazer a diferença na tua vida. Então agora eu dei uma pré-aquecida aqui no Gui. Ele já não está mais tão durão. E a tática do Gui é você sempre manter ele num frasco onde você consegue botar a colher. Ok? Então aqui, peguei agora. E atenção, essa é a parte mágica do Ayurveda. A gente pega uma colher, deixa eu ver se eu arranjo uma colher de pau. Como eu não vou mexer agora na panela com essa colher, vou botar aqui uma colher de sopa cheia, tá? Isso daqui vai ser o solvente da gente. E agora eu vou pegar o soluto. O soluto vai ser a maçala cafa. Então eu peguei aqui. E esse óleo está só aquecendo. Eu não preciso esquentar ele. A ideia aqui não é dourar o alho, não. A ideia aqui é acordar os temperos. Formei uma fina camada aí em cima. Vou botar uma quantidade razoável de maçala cafa, porque tem que ir nu ali para andar com o pau. E, normalmente, a maçala você vai botando um tempero por vez. Isso daqui é uma forma só de deixar isso mais fácil na hora de cozinhar, tá? Vê se você sente algum cheiro aqui, por enquanto. Pouquinho. Pouco. Agora vamos lá. Qual é o ponto de parada da maçala? Quando o cheiro está assim, nossa, muito bom. Aí pronto, você sabe que a maçala está pronta. Qual é o ponto que você sabe que você passou da maçala? Começou a ter cheiro de queimado, tá? Fácil. Já faz? Fácil. Às vezes você não sabe muito bem quando parar. Se já estiver muito bom, você não precisa correr o risco. Já foi, já. E se não chegar no ponto de estar muito bom, começar a queimar? É, porque o teu nariz não está funcionando. O nariz é do teu piso. O problema do nariz. É o problema do nariz, por definição. Então, aqui cheira mais um pouquinho agora. Já tem mais. Agora está um pouco, assim, cheira daqui. Com um pouco mais forte. O que a gente está fazendo? A gente está disponibilizando a alma do alimento. Na Ayurveda a gente chama isso de... O princípio terapêutico... As pessoas não usavam microscópio naquela época. Não chamavam de em cima, não sei o que. A gente chama isso, na Ayurveda, da alma da planta. A gente está disponibilizando todo o efeito terapêutico que ele tem a nos oferecer. Tá bom? Tá bom. Então, daqui a pouco você vai sentir o cheiro já... Ó, agora eu já estou começando a sentir ele daqui. É, agora eu começo a sentir. Ele está começando a se manifestar. Daqui a pouco ele começa a fugir pelas janelas e os vizinhos ficam lá. Nossa. O que está acontecendo? Eu estou com fome. Tá? Aqui, ó. Mais um pouquinho do cheiro. Como ele está aparecendo. É, uau. Hum, 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 hum. Você sente na canela também? Tem canela nessa daqui também. Adoce o cheiro, né? É um cheiro um pouco mais adocificado, que é na sala cafinha um pouco mais de canela. E esse, é... Ó, ó, ouve o barulhinho. Está começando a fazer... Isso é uma boa dica que está ficando pronto. Tá? É porque o barulho aqui da canela de pressão está concorrendo. Esse, nesse tempero, o que você colocou, hein? O que eu coloquei? É. Aqui, nesse tempero, tem muitas coisas, tipo pimenta caiena, pimenta do reino, urucum, mostarda. São todas as ervas mais picantes e secantes que existem disponíveis para a gente. Tá? Ó, a nossa panela de pressão aqui está bem animada. Ó, está ouvindo um barulhinho? É um barulhinho diferente aqui. Eu estou fazendo isso bem devagar para mostrar para vocês. Mas, quando eu estou fazendo isso, é mais, assim, mais largado, tá? Não fica com... Ó, nossa, uau, e tal. É interessante. Não, fazer isso é super fácil. Essa maçala... Isso vem de já separada a maçala? Oi? Já vem de já separada? É, eu vendo também, mas assim, isso é uma coisa super fácil de fazer em casa. Dependendo do dia, eu vou botar uma maçala pido, por exemplo. Ah, eu vou comer. Não, todo dia tem que ter alguma maçala. E ele é muito prático, entendeu? Ouvi, eu tinha... Isso daí, você tendo mais conhecimento, você tem todos os temperos aí, e nesse dia você pode não sei o que, mas não sei o que ouro. Pode chegar no restaurante, tirar e... Ó, a nossa panela ali já está bombando. Aqui também já está pronto. Em cima da comida. Então, isso daqui vai ali pra cima da comida agora, e eu vou dar conta aí dessa panela ali que ela já está bem animada dessa situação. Tá? Então, ó, última cheirada. Estou com muita fome sentindo esses cheiros. Ó, última cheirada. Ok? Aí a gente vai pegar isso aqui agora e dar uma misturada aqui em cima. Tá? Eu desliguei a panela justamente porque é bom você não ter o risco no início quando você está aprendendo a cozinhar, a misturar o calor, o óleo quente com a água quente, senão espirra o churro, o queima, você se machuca. Ok? Então agora, esse treco daqui, por conta do gui, tem uma alta capacidade de penetração. Vamos misturar isso daqui e dar uma abafada. E isso vai passar pra todo o alimento. E a gente vai fazer a maçala agora do grão de bico. A gente poderia ter feito essa maçala um pouquinho antes, mas quando a gente está cozinhando muito, muita coisa, o ponto, assim, poderia ter sido dois minutos antes, enquanto ainda tinha um pouco mais de água aqui. Ok? Mas aqui a gente vai misturar bem, vai tampar e aquilo dali vai passar o gosto pra tudo. Tá bom? Então alguém pode continuar aqui que a gente vai mudar de setor agora. Vai ver a banana ali. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Shanti Venha você também conhecer como estar bem dentro de você. Namastê. Tchau. Tchau.